E aí pessoal beleza aqui Fernando Braseiro mais um RetroMobile vocês vão ver que o volumezinho que tá ajustando ali ainda hoje Robocop versus The Terminator Robocop contra o Exterminador do futuro ele praticamente é um jogo do Robocop né vamos ver a animaçãozinha o Robocop foi inventado pela Cyberdyne Systems e contratado pela Sak Norad sei lá olha ali rapaz a Skynet tem uma relação com a empresa Cyberdyne lado do mundo do Robocop né alguma coisa vai errada eu não tô a fim de ler a introdução não quem quiser ver confere aí no no YouTube do blog em qualquer outro lugar vamos direto para a jogatina Robocop versus Terminator eu vou ser muito criticado por dizer assim não você tem que olhar a introdução e tudo mais vamos ver o Robocop Ah não esse aqui é um demo rapaz achei que já era eu jogando meteu Starter 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 aí Robocop versus Terminator duas máquinas de matar da década de 90 da tiro tiro a princípio é infinito e aí eu acho que tem troca de tiro lá em cima beleza e vou ver legal cara cara vira uma bolota de sangue que massa deixa eu ver se eu consigo chegar mais eita tem um lá em cima nossa que massa virei nada olha olha o sangue da janela rapaz que legal ai 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 alhe era uma granada era uma uma dinamite eu não tenho essa ideia o Robocop ele não é muito não é muito como eu vou dizer se ágil né na movimentação ele é nossa eu chamei de Lagnar Mas a subida de escadinha dele foi top Mas ele não é muito maleável Acho que essa é a palavra melhor Já matei o louco ali Vamos ver rapaz Eles não dropam itens né Pelo menos ainda não Foi só eu falar Tem alguma coisa aqui pra cima Aí rapaz Não pode dar chance pros caras Robocop não passa desse lado Aí rapaz Primeiro a gente atira Depois a gente pergunta É assim que o Robocop trabalha Ai Ai maldito Caramba O Robocop não é tão lajo Tem uns morcegos ali Achei que era pra matar Eita Ae Cara tem uns Se eu pular e abaixar Eu até atiro O problema é que eles somem Nossa senhora Olha ali rapaz Ele tá ligado Ah que massa Será que tem alguém aqui embaixo Não não tem Ah Toma rapaz Será que tem quantidade Nossa Tô com um risco de vida Ah Tomei dano no cara aqui embaixo Nossa Até as bocas de lobo Tem que cuidar Ai Caramba Ai Também Ah rapaz Aqui tem que fazer um Uma dancinha Pra desviar das balas Ai Tem que acertar também Poxa Ai Só tirando as ideias Ele não aparenta ser um exterminador É meio feioso Nossa senhora Virou uma pausa de sangue Stage clear Muito massa Robocop Weapon 1 Weapon 2 Tá Não fiquei com armas especiais Nem nada Vamos lá Streets of Detroit As ruas de Detroit Nossa Detroit está o caos Primeiro a gente atira Depois a gente pergunta Como que as balas também vão devagarinho Essas balas do Robocop são muito violentas Os caras viram em nada Os caras explodem em sangue Não devem ser Terminator Mas não tem cara de gangue Olha ali rapaz Até a lata de lixo Eita Nossa senhora Como eles subem rápido Dessa escada Olha ali Ah rapaz Primeiro a gente atira Eu acho que aquele ali era um refém Eu tentei atirar nele Bom que eu não matei o refém Eu acho Ou era uma vida Sei lá Aparentava ser um refém Tem mais um refém aqui Nossa eles subem muito rápido As escadinhas Ai caramba E agora Mata, 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 mata Bocop é violência Violência gratuita Sobe E gruda no bagulho Mete bola Eu vou dar um passinho Vou dar um tiro Olha ali rapaz Que legal Nem sei como é que eu fiz isso Mas fiz Ae Aqui tem que ser uma treta Toma muito dama Já era rapaz Eita Eita Nossa senhora Por baixo não é uma maida aí Ah Não Morri Morri Não Volta Volta Lançador de granada Rapaz Vamos segurar um pouquinho Esse lançador de granada Apesar que eu não tenho Mas é lerdo Ela ricocheteia Levanta Ae Nossa Esse lançador de granada é muito estranho Mas tem mais desse aqui Eita Caraca Toma dano Que cara não sabe se é luz Se é inimigo Os caras botam da janela E a pistolinha padrão Pareta ser a melhor arma do jogo Nossa Que ferro mais comprido Último risquinho de vida Eu vou aproveitar o segredo Do lançador de granada Ah não Me estouraram Caraca Aqui é Estouro Sangue tripa Com tudo que ela é Eita Aqui por baixo Aqui por baixo Peguei na canelinha Não é suficiente para estourar Aqui por baixo Ah Eu odeio esses que vem Debaixo dos bueiros Ai caramba Desviar de ti Eita Fiquei esperando o cara Para matar ele Ah não Último risquinho de vida Acabou o meu último risquinho de vida Ai Isso aqui é teleguiado Rapaz Agora vocês estão ralados A mim Ah rapaz O padrão mesmo Ah rapaz Levinho o exterminador Não Levinho Você está doendo Levanta rapaz Nossa senhora Ah matei 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 de verdade Ah rapaz Agora sim Static clear Gastei meus últimos Suspiros de vida Mas conseguimos Rapaz Quem disse que não ia dar Robocop Versus Terminator Delta City Essa aqui seria A segunda cidade Onde a gente visitaria A primeira foi As ruas de Detroit E a próxima Delta City Mas fica para um próximo vídeo Espero que vocês tenham curtido Pensando bem Vamos jogar Eu estou só com uma vida mesmo Bora Vamos armar um pouco Ah cara Vamos ver até onde eu consigo ir Nossa senhora Ele é muito rápido Esse Robocop Está até bem Agiozinho Para o tamanho dele Nossa senhora Credo Tem uns aqui Que são mais dificilzinho Aí Essa subidinha De cordas Eita Pô Subidinha de corda E escada Do Robocop Que é um sal Ele é muito rapidinho É tipo áudio acelerado Do WhatsApp Ah tem uns que está demorando mais Olha ele tem um Ele brota do lado Eita Eita Vai trancar agora Agora que está ficando Boa o jogatinho Eita Está vendo um tiro em algum lugar Eita Eu tomei um tiro Nas ideias Acredito Acredito Que era comigo Eita Corre Quer dizer Corre não Robocop não corre Game over Consegui morrer na segunda fase Olha aí Que diria Joguei Durei mais um minutinho Já Elvis Pessoal Ó temos Três continues Cara Esse continue Eu vou gastar uma vez Azar Vamos para a Delta City Está bacana a jogatina Vamos fazer mais uma fasezinha Do Robocop Versus Terminator Cara Essa gurizada de hoje em dia Só conhece aquele remake Do Robocop E olha lá Porque não Não fez muito Não fez o sucesso Que o Robocop Da década de 90 fez Chegou a ter seriado Tinha três Foi três filmes seriados Jogo Então nem se fala Tem uma catatada de jogo De fliperama De arcade Os consoles Da Da Sega Da Nintendo Então assim Foi bem referenciado Na cultura pop O Robocop Até nos mamonas Tinha o Robocop gay Então Esse Robocop gay Que vocês estão vendo Ele fez sucesso Eu não vou nem dar bola Para esses aí Que estão lá no teto E foi por causa deles Que eu morri Beleza O problema dele é Eita O problema dele é o jogador É a agilidade do jogador Aqui também Ah Não Isso aqui é tomar um Um fogo nas ideias Na subida é melhor Eu peguei tudo Nas canelinhas Eita Ai meu Deus Sai de manimei rapaz Fantástico que eu passei Não Tem uma linha boa Ali É só headshot Rapaz Seu Robocop É violento Eu acho um sarro Eita Não é um sarro Ficar tomando tiro Um sarro Eita Um sarro É o jeito que os bichos morrem Se explodindo Virando as bolhas Do sangue Acho que a câmera Não é destruível Ah rapaz Desvia de alguma coisa Viu Ah Vai ficar atirando Na minha janela Na minha canela Mas roubou a canela Eita Já se foi de novo Nossa Eu sou campeão Em tomar tiro Não importa Pra onde é que eu vá Um tiro me acerta Aê Bora 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 Ah Cara Eu tenho que gravar Quem é que atira pra cima E quem é que atira pra baixo Tem uns que só atira pra cima E tem uns que só atira Na altura da canela Daí me lasca toda Eita 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 Agora estou cercando Esses robôzinhos aqui É os piores de todos Ah Tinha uma vidinha ali Azar na vidinha Eu estou aqui pra dar tiro Bora Lembrando aí pessoal Qualquer coisa Se vocês ficarem ouvindo Vozes do além Eu estou gravando na escola Então brota Brota aluno Brota professor Brota Brota direção O povo se manifesta Na jogatina Tá Vai morrer É Rapaz Estou pensando o que? Estou pensando que eu não vou morrer Eu morro sim Ai Eita Eita Pumba Ai Nossa Senhora Ele encosta em mim E já Aqui tinha que fazer uma dinamicazinha melhor Mas eu vou te confessar Com Esse teclado virtual Eu não consigo fazer Então vamos deixar essa telinha de Death Do Robocop Na tela Se vocês curtiram Deixa o joinha Muito importante Deem aquela força Mais uma jogatina Do nosso Retro Mobile Robocop vs Terminator Falou pessoal Muito obrigado E até a próxima E até a próxima